Em razão das fortes chuvas que atingiram um grande número de municípios, o governador José Ibo Sartori decretou situação de emergência coletiva. O decreto abrange inicialmente 26 cidades, conforme levantamento da defesa civil, e é válido por seis meses. Os municípios têm prazo de dez dias para apresentar relatórios de danos. O Rio Grande do Sul passa a contar com a semana estadual do aleitamento materno no calendário oficial de eventos. As ações se concentrarão na primeira semana do mês de agosto, junto com a Semana Mundial criada pela Organização Mundial da Saúde. O governador José Ibo Sartori anunciou negociação em andamento com a FAMURS para o Estado quitar as dívidas com as prefeituras referentes a 2014 e os repasses atrasados deste ano. O anúncio foi feito durante a audiência com representantes de municípios em situação de emergência. Todos os órgãos aqui, com o governador-chefe da Casa Civil, imbuídos num momento de solidariedade porque é isso que a gente quer. Tenhamos nós todos essa sensibilidade para atender as pessoas, que é a nossa prioridade. A publicação é um dicionário em português do dialeto falado pelos primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Estado. O evento contou com a apresentação do Filó de Vila Flores, um dos grupos mais importantes na manutenção das tradições italianas no Estado. A portaria prorroga o concurso do magistério por mais dois anos. Também foi assinado o decreto que institui força-tarefa para avaliar as condições físicas e a elaboração de projetos para a reforma das escolas estaduais. Os atos marcaram uma solenidade em homenagem ao dia do professor. Fazer com que os processos sejam mais ágeis, sejam eficientes e que nós possamos dar respostas imediatas às comunidades que sofrem com problemas na sua infraestrutura. Nada melhor do que a gente fazer tudo aquilo que a gente gosta e se sente bem. Eu faço o que eu gosto. Por isso que cheguei até aqui. O governador José Eibus Sartori recebeu o ministro interino da integração, Carlos Vieira, que está no Estado para analisar a situação de vários municípios atingidos pelas chuvas, ventos e queda de granizo. O decreto coletivo de situação de emergência foi homologado pelo Ministério da Integração e publicado no Diário Oficial da União. Isso permite em que nós atuemos de forma diferenciada no atendimento dessas situações que esses municípios passam, com a ajuda e a coordenação do governo do Estado. O governo estadual reuniu no Palácio Piratini representantes dos movimentos que lutam pela causa. Câncer de mama é considerado o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres com alta incidência no Rio Grande do Sul. Que elas possam conhecer, possam se tocar, fazer o autoexame, porque não existe hoje uma vacina, não existe nenhuma prevenção, a não ser o cuidado que a própria mulher pode ter com ela mesma. O programa social oferece alimentos e educação nutricional e conta com o apoio da SEASA, FEComércio e Secretaria de Desenvolvimento Rural. Além de distribuição de kits de alimentação para 150 entidades, o programa conta com um ônibus escola, equipado com cozinha industrial. A iniciativa marca o Dia Mundial da Alimentação. A nova plataforma de processamento de informações fiscais garante maior agilidade à receita estadual no combate à sonegação. O Estado pretende agregar R$ 1 bilhão a mais à arrecadação anual de ICMS a partir de 2018. Qualquer desvio padrão de comportamento nas compras, nas vendas, de mercado e tantos outros podem ser observados em 30 minutos tão somente. O governador José Ivo Sartori e a secretária de Políticas Sociais Maria Helena Sartori acompanharam o trabalho da Defesa Civil na Central de Doações, localizada em Porto Alegre, para ajudar as milhares de pessoas desalojadas pelas cheias. A Central tem dado um apoio muito importante junto com a Defesa Civil para que as comunidades possam ser atendidas, possam receber doações, cestas básicas, matérias de higiene, cobertores, colchões. Uma comitiva integrada pelo ministro da Previdência Social e Trabalho, Miguel Rosseto, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Mickey Breyer, e o coordenador adjunto da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, Tenente-Coronel Alexandre Martins, esteve nas cidades de Eldorado do Sul, Sapucaia do Sul e Canoas. O grupo conversou com os prefeitos e foi informado dos estragos causados pelo mau tempo da última semana nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre.